Música Como é que é pessoal? Aqui é o Silvestre e eu estou aqui com todas estas pessoas Olá Cala-nos Para o pessoal do que eu fosse gaming É sido uma questão de confiança Sim, olá pessoas Uau, o João foi a única pessoa que se apresentou bem Não, agora é eu Olá pessoal, aqui é o pessoal Não, 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 o primeiro Eu quero, então, eu falei primeiro O Joey vai fazer o meu batom, ele tem prioridade Sim, óbvio Eu sou o João Ok, cala-te, próximo Não, vai para o cara aí Eu sou o João Faço nada, faço músicas para este canal Portanto, valorize-me um bocadinho mais, por favor Eu sou o BycGrant Uau, attention, horror Matos, ok Uau Ok Agora eu, agora para o pessoal Agora sim Agora, vamos fazer por ordem de pessoas que estão no Skype Doar97 Apresenta-te, que não estás a jogar Pois, eu tive de sair Bem, eu sou o Doar97 O dia não seguia Espera Uma coisa Ele não está a jogar porque ele está a apresentar Não percebo Ei, aqui não há racismo É só o YouTube Man É assim Eu fiz a intro para os teus vídeos e ainda não me pagaste Ohhhh 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 Oh 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 No contrato, não estava lá a falar disso Não tinha lá nada de dinheiro do contrato Uau 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 Eu vou comprar danos, não é? Desventude mais especialista nisto F4, XZ, BTF4 Oh my god Espera Eu não tenho este espaço, portanto vocês vão dar um bocadinho para perceber Ninguém está de médica, sério O Rockard é o Zoe Sim Zoe Zoe é no Left 4 Dead Zoe é no Left 4 Dead Não, não é isso não Agora já comp... não temos Andys nenhuns Ok, vou comprar danos Iolo Eu sou scout, já disse, eu sou scout Eu sou o melhor Eu estava de scout Eu até ia de Andysack agora já comprei Ei, 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 calma, calma, calma Não sou Ok, ok, ok Qual é o teu problema, chaval? Estás na mesma classe que eu Eu não sei onde é que estou Onde é que eu estou? Não tem nada que eu sei Ei, malta Ei, malta Malta, pode ser uma coisa boa e fixe Ok O que? Também estou a gravar Uau, meu deus Uau, meu deus Vocês já viram que, pá Quer dizer, uma pessoa convida os amigos para jogar E depois, há um páspado qualquer que vem a gravar Tipo Pelo amor deus, não é? Falta de chance Só uma coisa Tipo, o que é que eu tenho que fazer neste modo? Matar Matar os robôs Matar os robôs Ah, ok Eu tenho que alterar as opções que estou com um bocado de lag O meu PC não tem 32 GB de RAM Tu não perce... Olha, caralho, eu vou abrir a puta de hoje Estou de tarefas e vou dizer quanto Vou estar a gastar tipo 4 ou 7 GB de RAM só para... O Exhibit mete os gráficos no Ultra Depois arranja daquelas modificações para pôr as texturas ainda mais complexas E depois se fecha-se que o computador não aguenta com 32 GB de RAM Isso não se aplica porque eu sou demasiado preguiçoso para mudar texturas Está a friendly firewall assim Olha, olha Para os nubes que estão aí e ainda não perceberam isso Isso é zombies basicamente Ah, ok, está bem Ah, mas eles são robôs, pá Estão me a fazer robôs 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 Oh, meu Deus Zombies robôs Já agora Eu sou scout no próximo Apresentações à meia hora atrás Ai, 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 ai Gonçalo, apresenta-te Estamos a fazer isso Estão me a fazer isso Para o bom pessoal daqui é Alfonso Gaming Cala, está calado, pá Deixa eu roubar Deixa eu roubar Deixa eu roubar o protagonismo do Afonso Olha assim, estou farto de ouvir o teu irmão choramingar-se no Twitter Oh, meu Deus, os meus... Confundem-me sempre com o meu irmão, não percebo Epa, poupa Ele é bué lindo, eu não percebo Facto Próxima pessoa Daniel, apresenta-te Ah... 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 Não sei, olá Ah, está, está, está... Um coiso Parem o gajo Não, 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 não Vai, Gonçalo Isso Vem para eu, Gonçalo Vai, Gonçalo, não Não Eu trato disto Cuidado, vem para eu, bué, revisto Toda a gente acampada Toda a gente acampada aqui Sim, porque... Porque eu sou o bué mousecout, não é? Mas sou eu que estou a impedir que a bomba entre lá neste buraquinho que está aqui ao lado Uau, ok, show off Ok, acalma-te É um coco Volta para o Tumblr, acalma-te Cala a boca, Pedro Ora, medic Ah, já, ainda temos as apresentações Afonso, apresenta-te Não, já estou forte a ouvir falar Cala-te Pedro, apresenta É o mais importante de todos e vocês não nos vão apresentar Pedro, faltas só tu Ora, boa, pessoal Eu sou o Pedro Eu sou o Afonso, vou gravar aqui o YouTube Eu sou o Pedro E pronto, já está, eu sou o Pedro Vem, vocês podem tirar notas e apresentarem-se assim, não é? Olá, pessoal, eu sou o Afonso Gaming, eu estou no YouTube Tipo, eu não percebo, eu não percebo Antes do vídeo, implorar-me Afonso, anda lá a gravar um vídeo, tu és boa ficha É que só assim, é que só assim, é que eu consigo ver vídeos E depois eu não gostar comigo no vídeo, não percebo Estou para lá, mas quem és tu? Vamos lá estruturar, vamos lá falar bem E pensar o que é que vamos falar para o vídeo ser alguma coisa de jeito Falar, mas tu não falas sobre nada, isto é que apenas jogas e pronto Um vídeo de jeito? Já viste a merda que eu ponho no canal? Eu estou montando portais Ei, malta, malta, eu estou montando portais Eu acho que sou bom como... Estão teleportes Estás a jogar de Team Fortress 2, ó Estás a jogar portais Não é portal O meu paladino está quase a chegar a nível 80, oh meu Deus Opa, deixa-te, vai apanhar-te em baixo O meu time está quase a chegar a nível 30 E aí, M1911 Estou a ficar sem mana, estou a ficar sem mana Então, eu tenho a bomba Defenda o Nex Plantei a bomba Plantei a bomba Vira pá, vira pá Planta no B, no B, no B Planta no B, no B Esta char não tem mana spell Não Preciso de Morfina, preciso de Morfina Cuidado, olha o Creeper Opa Eu não posso fazer, eu não tenho... Eu não tenho... peças Não tenho peças Ok, bom Bom Já tenho, já tenho, no final já tenho peças Está aqui, montei, já montei Não montaste nada, caralho, acaba esta merda Onde é que está a Sentry, merda? Eu puxo a Sentry, para o caso... Para o caso, eles avançarem Só a Sentry, acaba a merda a Dispenser Cara A Garcia não é É assim, para de jogar Para de ver vídeo e tu vai jogar Para de divertir pá Porra de ver vídeo O Afonso vai ser um excelente pai Desde quando é que antes Neste que conhece Sentrys? Não me lembro disto, não? Desde que isto é o Big Rock? A sério? A sério? A sério? A sério, o Afonso vai ser um pai excelente Oh monte de merda, deixa de ver filmes, vai jogar, caralho Então Não, 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 mete aqui atrás Mete aqui atrás, onde eu estou Já, não entras onde podem parar Aqui 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 Não é aí, não é essa merda Então, vou deixar parar por aqui Eu coloquei aí Aí encontrei uma pedra Aí que força Onde é que se eu morro vai? Estes são os robôs mais estúpidos sempre Isto deve ser, aquela merda deve estar ocorrendo o Windows Vista Eles estão a dar grandes voltas eu acho que vamos ficar por aqui portanto pessoal se vocês têm tanta vontade de desmorrear todas as pessoas presentes neste vídeo quanto eu não se esqueçam de deixar like ajuda a esquivar-me às cargas legais de matar jovens e fora isso o meu nexo concluiu portanto até à próxima Fiquei Mãe despeçam-se tchau eu devo curar mas é o Zoe ele é o coiso que tem a arma grande é o granalhão eu tenho a arma grande eu ouvi Zoe Zoe left for dead Zoe mas é o que? afinal é Zoe ou Joey? com o que? com o que? com o que? ah afinal é de Zoe é que eu estava a chamar a Zoe porque eu pensava mesmo que era Zoe olha Zoe tens deixado tens deixado beba gásse caralho estás com uma voz menos macho eu já ouvi eu já ouvi dizer que ele estava com o Uber e não deu Uber duas vezes quando eu digo Uber clicas no rato direito e dás-me o Uber para eu não morrer para ficar invulnerável ah então é isso é isso que o rato direito faz oh meu Deus oh meu Deus quando dizes tens 100% Uber quando a tua média começa a brilhar é porque podes usar o Uber quando eu digo Uber clicas no rato direito e ele mata aquela malta toda eu pensava que eu pensava que isso do 100% era apenas dizer uou ele está 100% está a jogar com ele é que bom tem uma coisa para ti joey tenho uma coisa para ti não desperdices o Uber uma besta o que estás fora é sério tu não te tires mão está a me perturbar eu fiz tipo upgrade a upper charge lá que isto é isto agora faz tipo isto carrega poeta depressa oh meu quem é que trouxe? não é por causa do upgrade é por causa da minha que trouxe? quem é que te trouxe? o que é que convida este palhaço? medic! medic! não há medic que o medic fez medic! oh meu mas vão morrer todos ah! porquê que morrês o medic? ah! o medic oh my god se somente tivéssemos um medic que nos tivesse a curar Oh, mas eu preciso de medir. Eis uma sugestão. Vamos para o G-Mob. Bora!